Confira agora a agenda do Sistema FIEG. De 15 a 17 de julho, a Escola Senai Vila Canaã participa com stand e palestras da Centromec, Feira de Reparação Veicular. A unidade vai apresentar os produtos e serviços oferecidos pela instituição para o setor automotivo. O evento fica aberto das 14 às 21 horas no Centro de Convenções de Goiânia. A entrada é franca. Começa no dia 19 e vai até 23 de julho, o período de inscrição para as colônias de férias do SESI em Barro Alto. Podem participar crianças de 5 a 13 anos de idade. Os preços variam de R$ 100 a R$ 220. Informações 3347-6150. De 26 a 31 de julho, a Escola Senai Vila Canaã realiza a primeira semana de informação tecnológica. O objetivo é capacitar técnicos em reparação de veículos automotores. Informações pelo telefone 3235-8112. Até o dia 30 de julho, estão abertas as inscrições ao Prêmio FINEP Edição 2010. Esse ano, todos os vencedores vão receber recursos do Programa de Subvenção Econômica, que variam de R$ 120 mil a R$ 2 milhões, para o desenvolvimento de projetos nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. Outra novidade, a FINEP vai premiar as melhores práticas em gestão da inovação. Regulamento e detalhes no site www.finep.gov.br. E até o dia 31 de agosto, o Serviço Social da Indústria está recebendo inscrições para a 14ª edição do Prêmio SESI Qualidade no Trabalho. Vão ser premiadas as indústrias que adotam práticas de valorização de empregados, respeito ao ambiente e integração comunitária. O objetivo é despertar empregados e empregadores para o exercício da cidadania nas relações de trabalho. E o Jornal da Indústria de hoje fica por aqui. A gente espera você no próximo programa. Obrigada pela companhia e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho